Se você partir Eu não vou segurar sua mão Vi que tá mexendo no seu celular Então já tomou sua decisão Amor Por favor não faz isso comigo Cancela Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Cancela Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor É Tati Pink Vem pra cá minha amiga minha passada Tati Pink Se você partir Eu não vou segurar sua mão Vi que tá mexendo no seu celular Então já tomou sua decisão Amor Por favor não faz isso comigo Cancela Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Cancela Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Amor Cancela Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Amor Aham, aham É Tati Pink Obrigado pelo carinho Tati Pink Chama bebê Amor 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 O que é isso?